De acordo com a, inciso 50º, Estadual 111 2005 Avos, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que é vedada a ocupação de cargo de livre nomeação por cônjuge, convivente ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau de membro ou servidor da Defensoria Pública, salvo se integrante do quadro de pessoal da carreira ou dos serviços auxiliares em virtude de concurso público de provas ou de provas e títulos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 218. É vedada a ocupação de cargo de livre nomeação por cônjuge, convivente. Ou parente consanguíneo ou afim até o terceiro grau de membro ou servidor da Defensoria Pública, salvo se integrante do quadro de pessoal da carreira ou dos serviços auxiliares em virtude de concurso público de provas ou de provas e títulos. E aí E aí E aí E aí